Música Alô amigos da TV Bialtrão, estamos chegando mais uma vez com o programa Coração Violeiro E trazendo com vocês uma dupla muito especial e junto com ela fazendo o costado João Pedro Eu falo de Zé Pedro e Batista Quem me vê assim sorridente, não sabe o que estou passando O meu sorriso é moldo, eu devia estar chorando Ai, 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 lá, 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 lá Sofre por amor 90% Sofre por amor Vai lá meus amores Quem me vê assim sorridente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é moldo Eu deveria estar chorando Eu deveria estar chorando Mas o mundo é mesmo assim Enquanto um sorri e outro chora de dor No mundo há gente feliz Mas 90% sofre por amor 90% sofre por amor E é bom demais né minha gente Coisa boa, coisa linda Tudo bem com vocês? É Pedro e Batista Tudo bem, graças a Deus É um prazer muito grande Pela primeira vez no programa Coração Violeiro A dupla Zé Pedro e Batista Acompanhada do nosso amigo João Pedro Sanfoneraço Muito bom É um prazer muito enorme O Zé Pedro falou Com todo o carinho Programação Coração Violeiro Não podia ter um nome mais belo né Zé Pedro Que nome bonito hein Um programa maravilhoso Isso aí é um incentivo Para o povo do nosso sul-westão do Paraná Que eu sou fã de você Masuquim né Masuquim Masuquim É um prazer enorme estar aqui Os telespectadores da TV Beltrão Nesse momento estão ouvindo Porque o programa sertanejo É uma coisa que está inédita E é um programaço Então vai para todo o sul-westão do nosso Paraná O oeste de Santa Catarina O estado de Mato Grosso Para todo Aonde Aonde quer que chegue Aonde quer que chegue Aonde quer que chegue E eu só tenho um resumo Já que é um programaço Vamos tacar a música nele de novo Simbora Casa de Madeira Aquela casa feita de madeira Onde moravam Onde moravam meus velhos pais É o motivo de minha saudade Daqueles tempos que tão longe vai Voltei pra ver as coisas que deixei Tudo que eu tinha não existem mais Chorei bastante ao ver no terreiro O chapéu velho que era do meu pai Ali na porta da tabela velha Parece ver a minha mãezinha Sobre o banco dos pés de porquilhas Me esperava todas as tardinhas E só o resto de um carro de boi Aquele carro também era meu E a paineira com a solidão Secou seu tronco e também morreu Saí chorando por tudo que vi Voltei de novo aqui pra cidade Voltei de novo aqui pra cidade E a palhaça que me deu de tudo Em minha volta só me deu saudade Maravilha Coisa linda é de arrepiar Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz Nesse dia tão especial do Coração Violeiro Porque Zé Pedro e Batista A gente tem se proposteado Não é de hoje né Zé Pedro É verdade A gente tem bastante correria Mas o convite já faz tempo que tem Até o João Pedro que Convidou pela primeira vez Aí a gente entrou em contato com você Mas Zé Pedro e Batista Trabalha pouco Mas é bastante ocupada Sabe O João Pedro é um cara muito Apesar de um menino novo Nos seus 18 agora né Que é inseguro rapaz né É Mas muito responsável Ele sabe onde está Está envolvendo os amigos né Não é João Pedro É uma coisa muito importante Mas o que porque hoje No mundo que nós temos hoje Um jovem Que Nós Nós estamos de parabéns Porque ter um jovem desse Dessa qualidade É Eu falei em vários programas Um dos melhores E vai ser o melhor sanfoneiro E nós temos aqui Temos valorizando o que é nosso Um jovem Com 17 anos Com todo esse talento Então O programa Coração Sertanejo Está de parabéns Violento Coração Violento Desculpa E O nosso município Está de parabéns Tem bons valores aqui Está aí mostrando Para o povo E parabéns E parabéns Para Francisco Beltrão Por ter esse canal de televisão Para poder também Tem oportunidade Divulgar Divulgar as partes da casa Porque Hoje A música A música sertaneja Nós temos muitos Idos nossos Que nos deixaram Mais deixaram Essas raízes Essa planta aqui Que estão muitas Muitos e muitos artistas Cultivando Regando isso aí Se não pode Vim com coisas novas Que estão muito As respirações Para escrever a música Santaneja hoje Pois é Porque mudou muito Mudou muito Eu não sei A gente sempre abre Um bate-papo Referindo-se à qualidade A cultura que o Brasil Está enfrentando Qualidade cultural Que nós estamos vivendo Não está fácil Mas a gente acredita Nós estávamos falando Agora há pouco Na chegada ali Nós estamos falando Justamente sobre a qualidade Aqui do Sul Dos compositores E tal Verdade Tanto na música gauchesca Na música sertaneja Na música popular brasileira Tem grandes compositores O Zé Pedro falou uma coisa certa Eu acho que está faltando Mais oportunidade Qualidade Nós temos Mais oportunidade Que nem um programa Dessas qualidades Coração sertanejo É um programa que vai ao ar Incentiva Incentiva E isso é bom Eu parabenizo A vocês Que pensaram Nessa ideia Uma ideia Maravilhosa E uma cobrança Do meu diretor É bota música No programa Que o povo quer ouvir música E história também E nós temos muito bate-papo Ainda nesse programa Muita coisa boa Para conversar Mas vamos ouvir mais uma Amigo Ahu! 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 Coração Amigo Onde é que você vai? A estas horas A estas horas A noites Pelas ruas Da cidade Amigo Ela deve estar dormindo Com quem tanto desejou É encontrar felicidade É encontrar felicidade Amigo Você precisa ser forte Seu rival Teve mais sorte Esse prêmio Esse prêmio Não é seu Amigo Ela sempre te falou Dinheiro não compra amor E você nem percebeu Amigo Amigo Seus planos Não deram certo Suas ideias falharam Seu dinheiro não valeu Dora Da coração Violeiro Ai Dora coração Amigo Ela sempre tem Dizia Que o amor Que ela queria Era puro e sincero Amigo, ela sempre te falou Dinheiro não compra amor E você nem percebeu Amigo, seus planos não deram certos Suas ideias falharam Seu dinheiro não valeu Fique ligado, daqui um pouco tem mais Zé Pedro e Batista Fique ligado, daqui um pouco tem mais Fique ligado, daqui um pouco tem mais E nos sábados e domingos a partir das 10 horas da manhã Localizado na linha Santa Bárbara Próximo ao DFPR em Francisco Beltrão Pensando em economia? Que tal ser autossustentável em energia e economizar até 95% na fatura? Com a Espectro Energia Solar você utiliza fonte de energia limpa e inesgotável Os painéis fotovoltaicos proporcionam economia, qualidade e segurança e ainda protegem o meio ambiente Energia Solar, a energia do presente Espectro Energia Solar em Marmeleiro na Dambros e Piva 964 Chame um representante 3525 2732 O calor que anda fazendo vai bem uma cervejinha gelada, né? Então eu te convido a experimentar a outra Um sabor leve e incomparável que vai fazer você se apaixonar Procure na Maraskem Distribuidora de Bebidas Também disponível na opção Shop Beba com moderação Loja 5 Estrelas Com ambiente climatizado, amplo estacionamento, atendimento especial E sempre inovando para nossos clientes Na Loja 5 Estrelas você encontra o melhor pra sua casa Com vários departamentos como decoração, cama, mesa e banho Utilidades domésticas, brinquedos e artigos para camping e lazer Venha conferir as novidades Avenida Atilho Fontana, 2898 Cidade Norte, em Francisco Beltrão No alto posto Cidade Norte você encontra combustível de qualidade Troca de óleo em até 3 vezes no cartão Loja de conveniência, bom preço e ótimo atendimento Avenida Atilho Fontana, Cidade Norte, em Francisco Beltrão Casa da Limpeza Beltrão Aqui você encontra o que há de melhor em produtos de limpeza Para sua casa, indústria e comércio Variedade e qualidade, além do melhor preço É com a Casa da Limpeza Beltrão, uma loja completa Rua Santo Antônio, 356, bairro Cristo Rei Próximo a Bolano Chocolates, Francisco Beltrão Teleentrega, 999-35-7614 De volta com o Coração Violeiro e hoje Eles que trazem aquelas músicas de chorar no fundo do lote Que nem diz o meu amigo Alifacim, né? Lá na Onda Sul, EPM Mas enfim, Zé Pedro e Batista Eles que são irmãos, né? Eles que são natural aqui Da nossa terra, né Zé Pedro? Não, eu e os Batista somos natural de Piratuba, Santa Catarina Olha que beleza Piratuba, lá nas térmicas Até uma história bastante bonita As térmicas de Piratuba Estão quase construídas em cima da terra dos nossos bisavós, né Batista? Do lado, emendado com as térmicas E está lá um monte de primos Primos irmãos e parentes ali Mas a gente, são muito crianças ainda de lá E viemos para o Paraná O Paraná que deu essa Esse poder de nós poder estar cantando para vocês Que a gente trouxe de sangue Nosso pai disse que tocava gaita e cantava Mas a gente praticamente não conheceu ele Que eu perdi o pai com seis anos E o Batista não conheceu Mas com oito anos de idade eu já cantava em dupla Daí de repente o Batista apareceu Deus mandou ele para cantar comigo E a gente é muito feliz A gente é muito feliz Estamos cantando junto todo esse tempo E ganhamos muito Temos uns milionários hoje, podemos dizer Porque temos um Deus maravilhoso no nosso caminho Temos um Deus maravilhoso no nosso caminho E um monte de amigos Deus deu uma saúde Deu uma maneira, um repertório grande Para nós ter essa coragem de seguir essa vida Que nós estamos levando O Zé Pedro falou assim O milionário não é uma maneira de dizer Tem muita gente que pensa assim O Zé Pedro e o Batista Nós se criamos na roça Subimos falar caipira Nós não temos estudo nenhum Nós cantamos Um cara falou assim Lá em Chapecó Nós estava divulgando o trabalho do Zé Pedro e o Batista Com a música Teto de Ouro Daí ele falou assim Não, parabéns, a dupla está excelente E eu falei Não, a gente existe muita falha No documentário, no falar Nós somos agricultor Hoje não O Zé Pedro leva a vida dele em Pato Branco Eu moro aqui em Francisco Beltrão E também sigo a carreira dos meus filhos E se lançaram agora Estão com um DVD lindo, maravilhoso Domingo foi lançamento Domingo foi lançamento deles Em São Paulo Moro em São Paulo Começaram cantando aqui E estivéssemos a cantar na TV Beltrão Era Cleito e Kleber Cantarmos programinha de rádio Aqui em Beltrão Depois mudou Não deu Porque não dava de registrar o nome Existiam Cleito e Kleber Aponharam Pedro, Henrique e Fabiano Gravaram Existiam Pedro, Henrique e Fabiano de Londrina Agora eles gravaram de novo Estão com repertório novo Pedro, Motta e Fabiano Agora registrado Agora Pedro, Motta e Fabiano Vocês podem entrar no YouTube Que vocês já vejam A música deles está bombando A música certalete E eles vêm para cá Visitar vocês com frequência Estão muito vagabundos Estão sem vergonha demais Você sabe que começam a ganhar dinheiro O pobre é só o pai O pobre é só o pai e a mãe Estão muito vagabundos Não, porque eu ia falar Vamos agendar Sabe que aqui Vamos trazer Vou prometer para vocês Vou trazer Pedro, Motta e Fabiano aqui E não há dívida Eu ainda vou trazer Bob Robson Para fazer um programa junto Olha aí Falar em Bob Robson Aqui, ó Está os covers do Bob Robson Praticamente A nível de Brasil Eles cantam muito idêntico E mostra um pouco para nós aí Uma palhinha Só uma palhinha Vamos fazer só uma palhinha aqui, ó A garganta não está ajudando muito E Bob Robson, vocês sabem Só uma palhinha, João Pedro, aqui, ó Mulher sensual Quando eu te vejo Meu maior desejo É de te abraçar Te fazer carinho Uma noite inteira Bem devagarinho Meu amor te entregar Mulher, mulher, mulher Você tem sido meu pai Mulher, mulher, mulher É só no programa Coração Um violeiro Olha, que maravilha Que qualidade Que programa bonito É maravilhoso isso E olha, isso que o Chicato Ainda não terminou O nosso cenário Nós vamos ter um cenário Muito bonito E para variar O nosso cenário Vai ser baseado Em uma bodega, né Porque nós Eu vou Nós vamos prometer, né Zé Pedro Nós falamos aquilo Que a gente pode cumprir Eu acho bonito O homem que fala e cumpre Nós vamos trazer Pedro Mota e Fabiano aqui E Bob Robson E o Ilha e o Ilha são os três O Sanfoneiro O Mais Novinha são os Sanfoneiro Então Vamos trazer aqui Vai ver os três Está marcado A hora que vocês quiserem Olha aí E bem loguinho Não precisa demorar muito E pode entrar Nos sites E dizer vocês A música Ela é tão bonita A música está bombando Está tocando Está tocando Ela se lançou Se agora é aquela coisa Quando é para crescer Nasce grande Vocês lançaram Um clipe Chamado Teto de Ouro Teto de Ouro Teto de Ouro A música é do Zé Pedro A composição dele O Zé Pedro é muito apaixonado E daí ele escreveu Uma música para uma pessoa É mexendo com o sentimento Mexendo com o sentimento Você se inspira sempre Para escrever Nós temos no nosso trabalho Tem umas quatro Cinco músicas Que foi a gente que fez Com a ajuda do Batista Então Você se inspira sempre Porque nada nasce Onde tem fumaça Tem fogo Diz o ditado Então nada nasce de varde Ela é inspirada em alguma coisa Para nascer a música Então a gente escreveu Teto de Ouro É uma música que rodou bastante Está rodando Graças a Deus Vendemos bem com ela E estamos com um trabalho novo Estamos começando com um trabalho novo Participação do Bob Robson Já estamos se alimentando duas vezes por dia De tanto dinheiro que está dando Não, todo dia Não, todo dia também De manhã e de meio dia Não, às vezes é de manhã e de noite Às vezes Eu até queria convidar você A turma ali Se fosse possível Podia ser domingo mesmo Almoçar com nós Mas, olha De repente vai que rola É, isso vai Se você aceitar Porque é na tua casa Eu penso Está combinado Então O João Pedro sabe Que é o nosso próximo Mas então Vamos curtir o clipe agora Teto de Ouro Com Zé Pedro e Batista Oh, meus amigos O amor judia Mas vale a pena sofrer Eu tenho um amor antigo Que é o motivo De minha alegria Paixão que me faz feliz E diz que me ama Todos os dias É uma loura encantadora Dos olhos verdes Minha paixão Que no meu peito Oceana É o sangue das minhas veias Que faz bater Meu coração Este amor é lindo Este amor é bom Tô vivendo essa louca paixão Não sei o que esta mulher me fez Já me perguntaram O que eu faria Se em mil mulheres Quem eu escolhia Eu escolheria ela Outra vez Eu escolheria ela O amor dessa menina Que ilumina todos os meus dias Não lhe esqueça um só segundo Ela é meu mundo Minha alegria Durante o nosso namoro Teto de Ouro Ela me derreve Ela me diz que é só minha Ela é a minha rainha Eu sou o seu rei Sodorinho Este amor é o seu Este amor é lindo Este amor é bom Tô vivendo essa louca paixão Não sei o que esta mulher me fez Já me perguntaram O que eu faria Se em mil mulheres Quem eu escolhia Eu escolheria ela Outra vez Beltrão tapetes Beltrão tapetes Tatames Grama sintética Malote Sacolas para condicional E tapetes automotivos Personalizados com a marca Da sua empresa A Beltrão tapetes Conta com máquinas modernas Garantindo acabamento impecável E maior durabilidade Para capachos e tapetes Conheça a sandália anti-stress Vitalcolor Beltrão tapetes Fone 3524-1004 Mármores e granitos Marmoraria Granibel Acabamentos em geral Revestimento de escadas Churrasqueiras Soleiras Capelas Túmulos e lápides Revestimento de imóveis Sob medida para bancadas Pias e lavatórios Granibel Na rua Marília 765 Próximo a Siretran Em Francisco Beltrão Fone 3523-4965 JL Restaurante A culinária peutronense Em um local que você já conhece Mas com uma pitada diferente De dedicação e sabor Disque Marmita 99911-0391 Ou 3524-3734 No bairro Vila Nova Na rua Paraíba JL Restaurante O que era bom Agora com um gostinho De ainda melhor A Alérico Clínico Odontológica Em breve vai estar de cara nova Um novo prédio com 14 vagas de estacionamento 5 consultórios E um centro cirúrgico amplo e moderno O cuidado com acessibilidade É outro detalhe importante Além de uma recepção confortável Com ambiente próprio para um café Enquanto aguarda pelo atendimento O que permanece? A equipe competente Com mestres em implantes dentários E muitas outras especialidades Alérico Clínico Odontológica Uma história que começou Há 37 anos De pai para filho Dudu Suspensões Suspensão a ar, rosca e fixa Serviços de mecânica em geral Na rua Maringá Número 805 No bairro Vila Nova Em Francisco Beltrão Fone 99915-7325 O melhor churrasco da região Você confere na churrascaria Marabá Espeto corrido Rodízio de carne e zibife completo Na rua Ponta Grossa Número 1913 No centro de Francisco Beltrão A churrascaria Marabá Também possui o centro de eventos Marabá Com capacidade para 5 mil pessoas A Armarinhos Pérola Está há mais de 40 anos Em Francisco Beltrão Abastecendo todo o sudoeste De Armarinhos Na rua Sergipe Fone 3523-3236 Armarinhos Pérola Faça-nos uma visita Restaurante Galileu Anexo ao Hotel Província A melhor gastronomia internacional De Francisco Beltrão Alacarte e buffet Agendamos reserva também para a Grupo Cliente da Brunis Uniformes Estamos de volta às atividades Convido você para vir nos visitar A volta às aulas Estamos aqui com todo o uniforme Para atender você A Brunis Uniformes Conta com dois endereços Na rua Romeu Loro Verga No centro E na Tango Na rua Parigô de Souza Duet Restaurante Buffet por quilo Com cardápio variado Comida caseira E uma saborosa feijoada Aos sábados Com serviços de buffet Para festas Casamentos E formatura Estamos de volta Com o programa Coração Violeiro É uma pena que não dá para nós falar Tudo o que acontece aqui nos bastidores Hoje o programa está muito divertido Nós estamos aqui com o Zé Pedro e o Batista Que não pagam imposto para dar risada E a gente já não gosta Então imagina Mas em especial o João Pedro Nosso companheiro Sanfoneiro Grande sanfoneiro No tamanho e no talento Tudo bem Zé Pedro? Tudo bem graças a Deus Salve os amigos aí Que estão assistindo Os telespectadores A todos aqui que estão fazendo Fazem o programa Coração Violeiro acontecer Você também Mas o Kim Parabéns pelo trabalho Está muito bom Está muito bem falado Estivemos com o pai antes aí E foi um programa muito assistido Muito divulgado aí por vocês A gente agradece também o Rui Diretor aí Que está fazendo Um excelente trabalho aí com o programa E a gente veio aí Com esses guris aí Zé Pedro e o Batista Que estão cantando Uma barbaridade E quando você me pediu Se eu tinha alguém Para te indicar Eu já pensei neles Assim de prontidão Então É muito bom a gente estar aqui Está fazendo acontecer E eu agradeço O espaço dos amigos E é isso aí Estamos tocando bastante Estamos levando a música Pelo Brasil afora Graças a Deus É O João Pedro É que teve Um rodeio em vacaria O bicho velho não é fraco Toca com os monarcas Com bastante frequência É uma pessoa simples E muito querida Por todos os músicos De todo o nosso sul brasileiro Vai longe esse piato E falar um pouco O Zé me chamou a atenção Do Zé Pedro A vestimenta do rapaz Vocês repararam A bota dele Combina com a camisa Eu fiquei imaginando aqui Comigo Quanto a jararaca Não tiveram que matar Para juntar Toda essa corama Eu acho que isso aqui Você tinha que falar Com o dono da roupa E da bota Para ver como é Que ele conseguiu Pois é Você também não precisa Perguntar O porquê Você pegou Nota Fiscal Ou não Fala para ele Estou preocupado Com o Ibama De repente Vai me processar O coração Olha isso aqui Eu vou te falar a verdade Isso aqui Foi na ordenada Que o João Pedro Ganhou lá no Rodeio Em Vacaria Ele pagou a primeira parcela Ele comprou para mim Quarenta vezes Né Batista Cinquenta e duas vezes Cinquenta e duas vezes Então ele está pagando Para tocar junto com a gente Não, mas é de fundamento Né Tietchan Sete dias juntado a dinheiro Tu se senta até mais homem Assim dentro Dessa vestimenta Assim Dá uma Uma macheza Eu não sei como é Que os caras falam Assim que o homem É diferente Com uma roupa Com outra Eu me sinto bem Quando eu consigo A roupa Ah mas me falar É roupa Eu E isso É muito divertido E o Batista Véio né Com a camisa bonita Floreada Eu vou ter que Onde é que tu comprou Essa camisa Eu não posso falar Eu estou devendo Nas casas Nas lojas leves Esse programa É de Beltrão É de Beltrão Esse programa Coração violeiro É muito Tem muita audiência E eu estou devendo Então eles podem vir em cima Não vou não comentar Vamos deixar quieto A camisa e a bota É da qualidade Mais ou menos Do teu programa Aqui Eu estava no Ítalo Vi lá na panificadora Aqueles bolos de chocolate Enfeitado E eu ia e a tua bota Me lembrei daqueles bolos Que coisa mais linda A bota Essa é barata A do Zé Pedro É o seguinte No tempo Nós lavrava Com os bolos Lá na roça Era pintado Era brasileiro Tinha muita cobra E aí eu era mais novo Do que ele Um pouquinho mais pequeno Eu ia eleirando as cobras Para deixar de comprido Para passar lavrando E naquilo Nós pegamos duas jararacas Para fazer a roupa do rapaz E a bota Ela é um corinho Que está bastante curtido Ela tem no chameiro Sem mais delongas Vamos curtir o clipe Toalha Molhada Com Zé Pedro e Batista Toalha molhada de frango Molhada de tudo Toalha que é sobre o motivo Desse meu sofrer Somente esse tecido É a testemunha Dos momentos felizes De amor De tanto prazer Doar Toalha Toalha Doar Jogada Em cima Do criado Muto Na parte Principal Da festa Você foi atriz A noite Terminou Em pressa E eu perdi A toma Deixando o sinal do seu corpo na cama Toalha molhada Pobre de mim Logo teve fim Esse nosso drama Travesseia e cronha Lezarde amassado Seu corpo molhado Sozinho na cama Marcas de deixos e de abraços Marcas de tudo E olhando o que ficou Não posso esquecer Suas roupas todas E apoio que restou Toalha pedaço Deixando o sinal do seu corpo Um molhado Sozinho na cama Momentos de alegria De lazer Descontração No churrasco Com a família Seja inverno ou verão As crianças brincando Olha só quem chegou O Totó avisando É a vovó e o vovô É fácil ser feliz Hotel Cristal Executivo Nosso site A Tinta Sul Tem para lhe oferecer As melhores marcas Preços e condições Texturas Texturas Grafiatos Massas PVA E acrílica Esmalte sintético E acessórios Para pintura Compre em até 5 vezes No cartão Ou à vista Com preços especiais Tinta Sul Venha nos visitar Aqui na Avenida General Osório Bairro Cão Em Francisco Beltrão Telefone 3552564 Na Masoquim Ferramentas Você encontra A melhor loja De ferramentas Do sudoeste Do Paraná Aqui temos Máquinas elétricas Motosserras Roçadeiras Lavadoras De alta pressão E muito mais Toda a linha De abrasivos Você encontra Na Masoquim Ferramentas E também Os equipamentos De segurança Masoquim Ferramentas Na rua 3 de Maio Número 30 Em frente a Camilote No centro de Beltrão Fone 352 401 83 Restaurante Pequim Há mais de 25 anos Servindo a melhor Culinária chinesa Com dois endereços Em Francisco Beltrão No Shopping Aquários E na Avenida Porto Alegre Restaurante Pequim Referência em gastronomia No sudoeste Do Paraná O supermercado Da Láqua Em Marmeleiro Conta com Um atendimento Diferenciado E produtos De qualidade Agora com Uma loja ampla E moderna Para melhor Lhe atender Frutas e verduras Fresquinhas Diariamente Setor de açougue Com potes Selecionados Supermercado Da Láqua No centro de Marmeleiro A Láqua A Láqua A Láqua De la Láqua Estamos churrasqueando o balanço da madrinha. Me alcance o pormiga, eu não caio de primeira. Estamos churrasqueando o balanço da madrinha. Promoção Afubra 65 anos. A cada R$ 400 em compras na Afubra, você ganha um cupom para concorrer a uma Amarok e a um T-Cross Zero Kilômetro. Afubra 65 anos, sempre com você. De volta com o programa Coração Violente, nome da Mazoquim Ferramentas. Tudo em ferramentas, ferramentas para tudo. Lá na Mazoquim você encontra roçadeiras, motosserras, motos miril, furadeiras e muito mais. Além de todo o equipamento de segurança para o seu melhor trabalho. E a Mazoquim é distribuidora das melhores serras para corte de MDF. As serras Canifusa de qualidade japonesa. Um abraço aí para toda a equipe da Mazoquim Ferramentas. E hoje estamos aí com os nossos amigos. Nos conhecemos. Hoje que rolou esse bate-papo gostoso com o Zé Pedro e Batista. Brincando, rindo um pouco. Um programa diferenciado. E é assim que a gente gosta de fazer o Coração Violente. É isso aí. Nós queremos agradecer a todos os telespectadores que nesse momento estão ligadinhos com a gente também. Nós temos um monte de fãs, um monte de amigos que são fãs do Zé Pedro e Batista. São fãs do Zé Pedro, são foneiro e fãs do programa de vocês também aqui. Da televisão de vocês aqui também. Do Coração Violeiro. Isso aqui é bom demais. Então temos que agradecer a esse povão, né Batista? Manda o Zé Pedro, que você é mais inteligente, eu sou mais atrasado. Então você manda o contrato para shows, né? Quem quiser contatar o Zé Pedro e Batista e o seu foneiro João Pedro. Contato, é quem quiser. Entrou no YouTube, já entra no nosso inscrito, já tem os contatos. Mais assim, 999-714388. Está falando comigo mesmo, com o Zé Pedro ou com o Batista. Ou com o João Pedro também, né? Com o João Pedro também, João Pedro. Sim, o meu contato, claro. Eu posso fazer shows com ele, shows gaúchos também, bailes. Isso. O meu WhatsApp é 988071907, tá? 46 do prefixo, aqui de Beltrão. Ou o Mazuquinho, depois você pode ser empresário. O Fui também, né? O empresário do Zé Pedro e Batista, falou com ele também. Se ele colaborar com aquele almoço que nós comemos antes. Não, mas ele já falou que sim. Já falou que sim. Mas vamos escolher onde? Nossa, o ovo está barato. Estou comprando 30 ovos por 10 reais. Como é que eu não vou fazer o almoço? O ovo, você sabe que o ovo sem mistura é o espimauro. Mas você sabe que... Hoje em dia, hoje em dia está caro até os ovos. Opa, fuja louco, né? Vamos, vamos. Vamos botar uma música para agradar esse povo aí. Vamos lá. Fofinha. Está do outro lado da telinha. Para as fofinhas agora. Oi, menina cheirosa. Coisa corpinha, enxuto, coisa gostosa. Porque você me judia assim. Oi, coisa fofinha. Quero que seja somente minha. Quero que viva só para mim. Coisinha da minha vida. Minha cachaça preferida. Não posso te esquecer. Você vive dentro de mim. Me torturando para ver meu fim. Deixe-me entrar dentro de você. Vou entrar no seu coração. E vou machucar para ver quanto é bom. Você vai chorar. Você vai sofrer. Vou deixar você sem dormir. Você vai penar sem poder sorrir. Não vai conseguir me esquecer. Oi, menina cheirosa. Corpinha, enxuto, coisa gostosa. Porque você me judia assim. Oi, coisa fofinha. Quero que seja somente minha. Quero que viva só para mim. Oi, menina cheirosa. Corpinha, enxuto, coisa gostosa. Porque você me judia assim. Oi, coisa fofinha. Quero que seja somente minha. Quero que viva só para mim. Coisinha da minha vida. Minha cachaça preferida. Não posso te esquecer. Você vive dentro de mim. Me torturando para ver meu fim. Deixe-me entrar dentro de você. Vou entrar no seu coração. E vou machucar para ver quanto é bom. Você vai chorar. Você vai sofrer. Vou deixar você sem dormir. Você vai penar sem poder sorrir. Não vai conseguir me esquecer. Oi, menina cheirosa. Coisa corpinha, enxuto, coisa gostosa. Porque você me judia assim. Oi, coisa fofinha. Quero que seja somente minha. Quero que viva só para mim. O Léo Canhoto e o Robertinho é esse. O Léo Canhoto e o Robertinho é esse. O Léo Canhoto e o Robertinho. Que saudade, né? Tá certo. Vocês conheceram o Bob Robson. De que forma isso? Isso me chama a atenção. Vocês têm uma afinidade. Eles frequentam a casa de vocês. São que nem irmão. Eu e o Zé Pedro, trabalhando na Roça, saíam os festivais na região e nós ia para os festivais. E nós ensaiavamos. Nós chegávamos nos festivais. Vamos cantar o quê? Bob Robson. Então, nós já era conhecido por cantar a música do Bob Robson. Fomos agradecidos a vencer vários festivais cantando música de Bob Robson. Perdemos também. Mais perdemos que ganhamos. Porque sempre é uma concorrência muito forte. E a gente fã, 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 fã desde mais. E a gente tinha uma imagem dos caras, assim, que não tinha, que era humildade. Os caras, um astro. Falei, para mim, para mim, é os meus ídolos e pronto. Tem vários, mas eles, para mim, principalmente, sou fã. Aí o Zé Pedro ligou para mim. Rapaz, vem aqui em Pato Branco que Bob Robson fazendo o programa da televisão. Nossa, foi uma emissora de Pato Branco. Eles estão aqui. Vem para cá. Eu fui, fui, doido da cabeça. Conseguirá o Zé Pedro e diz, ó, estão lá em tal lugar. Estão na barbearia de um amigo nosso. E foi aonde nos encontramos com eles. Daí o Zé Pedro pode falar, porque depois pousar na casa do Zé Pedro. É, foi uma história muito bonita, porque a gente tinha uma curiosidade de conhecer eles. Porque eram os nossos ídolos. A gente acompanhou muito tempo, seguiu a carreira deles. Que começou Rony Robson. O Robson tinha 17 anos quando gravaram essa música que a gente fez um pedaço aqui, que a mulher sensual, ele não cantava com o Bob. O Bob é irmão dele. E daí passaram, gravaram primeiro com o Rony. E depois, sabe, não sendo irmão, não é muito fácil da dupla da segmenta. Porque o irmão combina mais. O irmão perdoa mais fácil. A palavra bem certa é essa. O irmão perdoa mais fácil. E ainda mais eu, que nem eu e o Batista, que a roupa é quase junto mesmo. Não é assim, eu pego muita dele. Então, assim, aí, quando encontramos eles em Pato Branco, uma amiga minha ligou para mim e falou, o Zé Pedro, adivinha quem que está em Pato Branco? Quem? Bob e Robson estão lá no Tom Reis. Tom Reis é um cantor de Pato Branco, compositor, também empresário. Fui lá. Cheguei lá, eles deram uma olhada. O meu cara estava personalizado com o nosso CD aqui, assim. E, por incrível que pareça, quando a gente era mais novo, assim, eles também eram diferentes. O Bob era muito parecido com o Batista. Muito, muito, muito. Tinha uma parecência, uma coisa de louco. E eles viram o nosso CD e coisa, diziam, olharam no carro e ele falou, Bob, olha os caras ali, olha lá o cara aquele que é parecido com você, é os rapazes aqueles. Eu desembarquei, fui de encontro com eles, eles vieram me encontrar. Aí, comecei a conversar e tal, tal, aquela curiosidade de conhecer eles. Pedi, vocês vão para onde? Olha, a gente daqui, vamos fazer televisão, a gente vai para Chapecó amanhã. Temos show em Chapecó. Aí, falei, vamos aonde a noite? Vamos ficar em Pato Branco e tal. Falei, olha, não sei se eu tenho esse direito, eu sei que coragem eu tenho de convidar vocês para ir na minha casa. Com os astros, daquilo, né? Nós vamos. Nós vamos para a tua casa. Foram para os alas em casa. Eu liguei para o Batista e pedi para ele adivinhar quem que estava na minha casa. Eu sabia nunca, né? Foi lá. Foi maravilhoso. A gente teve um bate-papo muito bom. Aprendemos muito. Aprendemos muito com eles. Eles são humildes de tanto que nem a gente, quase mais do que a gente. E seguimos um trabalho assim, acompanhamos já em bastante show. Até tem bastante coragem de trocar de dupla. Trocamos de dupla, assim, do palco, do Batista, do palco. Já cantam com o outro. E assim, ó. E hoje eles vão, no próximo trabalho nosso, que já estamos iniciando, eles vão fazer parte do nosso trabalho. E é uma coisa impressionante a humildade deles. É uma lenda, é uma lenda. Então a gente foi se realizando, porque hoje, cada, olha, hoje é mais um dia que nós estamos se realizando. É mais uma história na nossa bagagem. Então vamos reforçar o contato do Zé Pedro e do Batista. Para shows aí, você que tem restaurante, churrascaria, casa de show, casamento, né? Tudo que é evento festivo. É isso aí. Estamos aí, olha, entrou no nosso YouTube ali, está no meu site ali, o mesmo número. 9971-4388, está falando do Zé Pedro mesmo, comigo mesmo. BB46-9971-4388. 4388, grave aí, marque aí, convide Zé Pedro e Batista, vocês vão ver que o sucesso está garantido no seu evento. Vamos tocar mais uma? Simbora, vamos de música. Vamos fazer parede e meia? Simbora, João Pedro. Esta vida, meu bem, não é vida, você ama e não é amada. Seu amor passa as noites com outra, e só chega quando é madrugada. Você fica sozinha em seu leito, a chorar esperando o seu bem. Sem saber que no quarto vizinho, eu padeço por você também. Eu vejo a luz que em seu quarto clareia, nós moramos de parede meia, sei o quanto que você padece. Sinto o desejo de beijar teu rosto, e abraçar o seu lindo corpo, que espera por quem não merece. E está afindando mais uma edição do Coração Violeiro. A gente agradece imensamente aos telespectadores, aos internautas. E agora, você pode acompanhar o Coração Violeiro através do Facebook aí. Digita ali, Coração Violeiro TV Beltrão no Facebook. E acompanha a nossa página, curte, compartilhe com os amigos aí. E eu convido você que é dupla sertaneja, trio sertanejo, que gosta de tocar e de cantar, pode ver aqui que o Coração Violeiro está de braços abertos, esperando você. Obrigado imensamente ao Zé Pedro e ao Batista pela presença em nossa programação, ao João Pedro aí pelo Costado de Gaita. Foi um programácio, uma coisa muito linda, como todos têm sido. Eu agradeço a Deus imensamente pela oportunidade. Obrigado, Zé Pedro e Batista. É isto aí. Só nos resta agradecer. É nós que agradecemos pela oportunidade. É mais uma vez que a gente está se realizando. Mais uma vez, mais uma história na nossa vida que vamos levar na nossa bagagem. É muito bom. Parabéns para vocês. Parabéns a todos os diretores. Você, parabéns João Pedro. Muito obrigado. Obrigado, Batista. E todos os telespectadores, nossos amigos, um grande abraço do Zé Pedro. Um beijo no coração de cada um. Um abraço e um beijão do Batista. Valeu, pessoal. Até o próximo programa, se Deus quiser. Eu estou chorando, não tenho vergonha em dizer agora. Muito embora digam que homem não chora, vou jogar pra fora toda a minha dor. Quando a noite chega, eu rolo sem sono, na cama vazia. Só o que me abraça é a saudade fria de alguém que um dia foi meu grande amor. Mas se for preciso, quero derramar um milhão de lágrimas Para esgotar todas as minhas águas. E somente eu sei o quanto dói. Perder o amor é como achar a morte quando se tem vida. É jogar a sorte numa só partida. É perder na noite o homem que soi. Chorei de saudade. Chorei de saudade. Mas se for preciso, quero derramar um milhão de lágrimas Para esgotar todas as minhas águas. E somente eu sei o quanto dói. Perder o amor é como achar a morte quando se tem vida. É jogar a sorte numa só partida. É perder na noite o homem que soi. Jurei de saudade. 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 A CIDADE NO BRASIL